O teu regresso ao Japão, é nos cachorros ou nos leitões? Calma-te! Dói-te a barriguinha! Ele também tem garras nos joelhos! Vai ficar toda às postas! Porquê que estão de boca aberta? Palmas, e isso vem! Tomara-te! Veja-me senhora! Vamos lá. Bola! O que é que está de voz? O que é que está doendo, não é? O que? E se não, vai. Ele foi uma boa manhã, e não. Jesus, que Deus é mais uma, de para-me. Nunca, não tenho ideia de ti. A minha volta não vou. É a armadura sagrada, e depois, sim! Tiago, eu não vou para-me. Muito bem, rapazinho. Ai, meu Deus. Estou dando ketchup. Mas... Tirá-me daí? O que é isto? O meteor de Hércules. E aqui está uma demonstra essa. Estou a vir a dobrar. Tranquilo, o alcoolista. Estás sempre de boca aberta. Parva. Faça a boca. Mamã. Ah, Fénix. Ainda não ganhaste. O quê? Não partirei sem me vingar. Pelo menos vais deixar-me este bracinho. Não seja ridículo, patinho. A ordem de que me largue-se imediatamente. Isto é para te manter em forma. Escoce. Tocas bem, mas não me alegres. Esta viagem ainda vai demorar muito tempo. Lamento muito, Eki, mas ainda não há nenhum avião que chegue antes de partir. Estás ferido? Pior, está morto. Espero que isto te sirva de lição. Ai, cabeça para baixo. Estás fuerza. Estás prestvelmente. Estás fine. Obrigado.